E aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Galera, eu vim trazer pra vocês hoje o último vídeo em sequência de Call of Duty MW3, pois hoje no caso o vídeo vai em veiculação no dia de sábado e terça-feira teremos o tão sonhado Call of Duty Black Ops 2. Então galera, este é o último vídeo em sequência, não digo que não trarei mais, mas em sequência é o último vídeo, vá com Deus, Call of Duty MW3, não volte nunca mais, pois você foi um dos piores Call of Duty que eu joguei, não por você em si, mas pela galera que é um bando de fila da puta. Então a rapaziada ficava camperando, pegando Moab, aquelas porcarias todas que vocês já sabem, e tornou o jogo um pouco cansativo. Mas galera, eu não venho falar só isso aqui, eu também venho trazer pra vocês a partidinha da corrente de Shotgun, é isso mesmo. Eu fui indicado pelo meu amigo BRKS Clodes, onde ele foi indicado pelo The Daniels, um outro amigo da gente aí da live e youtuber também. E aí nós estamos, eu penei pra participar dessa campanha aí, não consegui pegar o damage da Strike, porque simplesmente não jogo de Shotgun, não lembro de outro prestígio de ter jogado de Shotgun, uma ou outra partida que você pega lá no chão. Eu ainda ia pra cima e dava uma jogadinha, mas eu sou uma merda de Shotgun. Então eu vou fazer aí, foi o que eu falei, eu vou trazer o vídeo de MW3 e traria a corrente de Shotgun, porque é uma corrente gostosa, uma corrente legal. E a partir do momento que o Clodes, The Daniels e a galera toda aí nos indicou para uma corrente, nós também, nós fazendo a corrente, temos direito de indicar vocês pra uma corrente? Então vocês estão todos fudidos. Então galera, eu venho trazer essa partidinha aí, onde eu fiquei 17 barra 9, se eu não me engano, joguei apenas de Shotgun, eu não troquei de arma, mas é complicadinho cara. Enquanto você não pega o damage da arma, é badass pra jogar, tem que ficar dando muito tiro, eu não tenho mais costume de jogar com arma de single shot, eu tenho costume de jogar de submachines, de assault rifles, e eu não tenho jogado mais de sniper, não tenho jogado de Shotgun, e lá 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 lá. Então, resumindo, eu jogo mais com armas semi-automáticas ou automáticas, e aí você fica dedilando toda hora o botão, eu me perco um pouco a coordenação, é que eu já tô ficando velhinho né, tô com 29 anos, os dedos já não correspondem mais, e eu não tenho aquele belo controle turbo que você que deve estar assistindo tem, algum de vocês tem, e você vai dando aquele drop, belo drop shot e atirando ao mesmo tempo, e eu sou, não tenho essa merda, então fica um pouquinho mais difícil. Mas galera, eu venho falar que eu estou muito, muito, muito feliz, pois eu tenho novidades pra vocês dentro de 20 dias pro canal, conseguir aí, alcançar o primeiro dos meus objetivos em questão do canal aí, e pode ser assim, não sei se, é o primeiro mesmo, um dos objetivos, não vou falar agora, vou deixar incógnita aí a surpresa pra vocês aí, que vai acompanhar o canal, vai ver, mais pra frente vai ter uma intro nova aí galera, E é uma intro muito filha da puta velho, vocês vão gostar demais, vai ser uma coisa assim, creio eu, que quem acompanha meu canal fervorosamente, quem gosta realmente do meu trabalho, vai torcer juntamente comigo, vai se alegrar juntamente comigo aí, eu e uma galerinha aí temos novidades pra vocês, mas espero acontecer, falta alguns dias, não tenho pressa, trarei aí pra vocês um pouco mais a frente, então fica essa aí, surpresa no canal. Galera, o vídeo de domingo, adiantando aí, vai ser de Final Fight, não consegui gravar com o Bião, pois o Bião está um pouco atarefado, aconteceram algumas coisas aí, nessa semana com ele, então ele tá meio na correria, e com isso eu não consegui gravar com o meu lindo e gostosinho irmão Bião, Então, pra semana que vem, talvez a gente traga alguma coisa aí junto, que nós estávamos programando, e eu falei pra vocês em vários e vários vídeos que traria uma partidinha com ele, mas aí eu acabei gravando isso aí, e vou trazer pra vocês no domingo um videozinho de Final Fight, Aonde um cara ficava entrando toda hora no servidor, e ele quase estragou minha gameplay, mas tá bom, muito obrigado viu, seu jovem, que entrava, dava um soco e saia, entrava, dava um soco e saia, então é meio complicado. Galera, eu vi o Black Ops 2 aí, como todo mundo viu, o Pedro fez um vídeo muito explicativo do jogo, eu achei as telas super massa, tem galera postando aí já o jogo aí, jogo piratinha, postando aí as fases no YouTube, mas assim que a Triarch vai vendo, ela vai eliminando os vídeos, ela vai tirando do ar aí esses vídeos, mas enquanto elas não tiram, a gente acaba conseguindo ver alguma coisa, tá bem interessante, o jogo tá graficamente perfeito, saiu esse tom de azulado que o Black Ops tem, esse acinzentado que tem aí no Call of Duty MW3, aliás, no Black Ops 1 não, no Black Ops 1 as cores eram muito, muito vivas, então nisso acabava até muitas vezes ofuscando as nossas vistas, mas foi corrigido isso, é uma coisa muito louca, velho, eu vi aí através do vídeo que fizeram em 1080p, então ficou top, show de bola, muito bom mesmo, então não vejo a hora de pegar o meu aí, o meu Call of Duty Black Ops 2, eu acho que você também, que é amante de Call of Duty, você que é amante de um bom FPS, vai pegar esse jogo, vai, vai querer muito pegar esse jogo na terça-feira, algumas lojas vão fazer pré-venda, pré-venda não, venda à meia-noite, que no caso caracteriza terça-feira, eu vou ver se eu consigo pegar esse jogo na segunda-feira ainda, ou talvez um pouco antes, tinha um rapaz que ficou de arrumar pra gente aí, no domingo, mas vamos ver, porque o Call of Duty Black Ops 1 eu peguei no domingo também, ele lançava na terça, comecei a jogar pelo menos na PSN, eu não tive problema com banimento, esse tipo de coisa, na época eu peguei pra Playstation 3, então, lá não tem realmente o banimento, então galera, é, eu creio que aqui também, espero que aqui também não venha com essas versículos de banimento, depois eu vou estar pegando o jogo originalzinho, não vou fazer o unboxing, eu vou trazer o unboxing pra vocês, quando eu conseguir comprar a versão do Care Package, que é a minha meta aí pro outro mês, se Deus quiser, eu vou estar pegando essa versão aí, quando eu for ao Paraguai, ele vai estar trazendo pra mim a Care Package, esse mês não vai dar, pois tem algumas coisas, algumas pendências a serem pagas e um pouco mais de urgência, o que importa é que eu já vou estar com o jogo na mão, vou estar jogando, trazendo muitas gameplays, vou trazer, provavelmente, uma série da campanha, com todas as fases, do começo ao fim, vou jogar no nível médio pra não ter muito dificuldade, pro vídeo não ficar muito extenso, pois como vocês sabem, eu tenho um sério probleminha com o meu PC. Esse vídeo de hoje mais uma vez vai chegando ao fim, se você não me segue no Twitter, arroba BRKSDato, se você não me tem no Skype, entra lá, adiciona lá que a gente vai trocar umas belas ideias, tô respondendo todo mundo na medida do possível, se você que não sabe, nós temos uma fanpage, ela ainda tá meio desativada, mas já tá lá, entra lá, dá uma curtida lá, pelo menos os vídeos, se não sair na sua box, pelo menos na fanpage você vai conseguir acompanhar, então no Facebook lá, já vai ficar o link aí, facebook.brksdato, então galera, é isso que eu tinha pra falar, eu venho dizer que joguei muito MW3, gostei do jogo, tem alguns pró e muitos contras, mas é isso, foi legal, foi esse ano meio intenso aí, e agora com esse negócio do canal, eu tenho jogado mais e mais pra poder trazer pra vocês aí um conteúdo legal de FPS, que é o foco maior do nosso canal, a todos vocês eu venho desejar um forte abraço, fiquem com Deus e fui! E tchau MW3! Então galera, só lembrando, quem eu indico aí pra corrente é o Will do Double XP Games e também o Sinho do 300 Segundos Games, é galera, eles são os indicados da corrente de Xoxotigan, e tchau!